Ainda fuges muito para as asanhas do mar? Fugues para tantos sítios. Não gosto de fugir sempre para o mesmo. A minha mãe é que fugia mais para as asanhas. Eu gosto das asanhas, gosto da Praia Grande, gosto de São Martinho, do Alentejo. Hoje em dia é, sem dúvida, o Alentejo, o meu retiro. Às vezes, quando é três dias, já sabe. Quando é três dias, já sabe um mês. Olha quem veio visitar-nos. Vem cá acreditar, esta é a Lolita. Vem cá, Lolita. Vem cá, Lolita. Não estou a acreditar nisto. Olha nisto. Uma boa cerveja. Lolita, queres aguinha? Estás ouvindo aguinha de som nisto? Estavas com cidra. Vem cá, Lolita. Vem cá. Agora acho que não vou poder viver aqui. Vem cá, nisto. Vem cá, nisto. Vão cá. Vocês são inacreditáveis. Então, isto é um momento visível. Isto é um momento. Os meus cães a beberem água da Marta. Ai, nisto. Não toquecei. Vão citar-vos com este. Dá-me um beijinho, Ludinha. À frente de todo o Portugal. Dá-me um beijinho. Não, não. Está bem. Então, vai. Estas são da minha perdição. Então, neste momento, eu chego a casa todos os dias e eles recebem-me nas escadas como se fosse a coisa mais importante da vida deles. E nada, eles vêm fazer jogging comigo e vêm para o Alentejo, que é o recreio deles. Como é que eles apareceram na tua vida? Com o meu namorado. Quer dizer, ele apareceu com o meu namorado. Ela é filha dele. Ah, é? Ela só tem um ano e meio. Já eu estava na vida de luto. Mas ela é uma maluca. Sempre dá beijinhos. Sempre. Eles são vistos. Eles são olhados para onde? Para o futuro? Ele já apareceu num programa de RTPO de poemas comigo a ler um poema. Eu sou uma babada com ele. Não acredito que vocês fizeram isto. Vocês podem ficar connosco. Só uma pergunta final. O futuro é amanhã? O futuro é amanhã. Agora isto ficou tudo sujo. O futuro é limpar esta mozinha. E agora o presente é a nossa querida filha. O presente é a Mariette e para a minha vida pessoal. Obrigada. Obrigada, Mariana. Não estava nem à espera deste final. Maravilhoso.